Olá, queridos e queridas! Eu sou a Kika, do Cozinha da Kika, e você está ouvindo Entre Italheres, um podcast que fala sobre comida. Entre Italheres Ele é fofinho, tem aquela pegada de comida que dá um abracinho na alma, e pra fazer é só jogar tudo no liquidificador. O episódio de hoje é dedicado ao bolo de cenoura. Vocês sabiam que no dia 3 de fevereiro a gente comemora o dia dele? Eu não sabia, foi o Felipe que me contou. Essa data, na verdade, surgiu nos Estados Unidos, mas eu acho corretíssimo que o bolo de cenoura tem um dia só pra ele aqui no Brasil, porque ele tem sim que ser celebrado. Desde 1800 e lá vai chão que a cenoura é usada pra deixar os bolos mais adocicados. Isso numa época em que o açúcar era raríssimo e super caro. O primeiro registro da publicação de uma receita de bolo de cenoura é de 1827, num livro britânico sobre culinária francesa. Nos anos 60, ele chegou nos Estados Unidos, onde ele tem uma pegada mais parecida com um bolo de reis, um bolo de nozes, porque ele leva especiarias na massa e tem uma cor mais amarronzada. Tradicionalmente, ele é consumido com recheio e cobertura de um creme, tipo um cream cheese. Chegando no Brasil logo depois disso, ele virou um bolo fofinho, bem úmido, bem aerado e com a nossa tradicional cobertura de chocolate. E hoje é o tipo de bolo que todo mundo conhece, que a gente encontra pra comer em qualquer lugar do país. Eu já ouvi uma teoria de que o nosso bolo de cenoura surgiu nessa pegada das empresas fabricantes de comida publicarem receitas nos rótulos dos alimentos. Como a indústria de óleo refinado precisava estimular as pessoas a consumir mais óleo, criaram essa receita. E essa teoria explica por que algumas receitas levam uma xícara inteira de óleo na massa. O trigo tem um limite de óleo que vai absorver. Passou disso, é só óleo sobrando na sua massa. E adicionando aí umas calorias vazias na sua receita sem nenhuma necessidade. Pra um bolo de tamanho normal, um quarto de xícara de óleo, no máximo um terço, dá muito bem conta do recado. Vamos de receitinha? Essa receita vem lá do SESI Jundiaí e eu aprendi em um dos cursos que eu fiz. Pra massa de bolo, você vai usar 4 ovos, 2 xícaras de cenoura crua picada, 1 xícara e meia de açúcar, 1 quarto de xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Você vai bater no liquidificador os ovos, a cenoura, o açúcar e o óleo. Nessa mistura, você vai adicionar a farinha, o fermento, misturar bem e levar pra assar. Você pode assar o bolo de cenoura numa forma redonda, com um furo no meio ou num tabuleiro retangular. Você também pode assar em forminhas de cupcake, assim você tem porções individuais. E uma dica pra deixar o bolo de cenoura mais bonito é, ao invés de enfarinhar a forma, você unta com manteiga normalmente e usa açúcar no lugar da farinha. Assim, quando o bolo desenforma, ele fica brilhante, ao invés de criar aquela casca esbranquiçada. Pra congelar, é só deixar o bolo esfriar e embrulhar ele inteiro ou porcionado em plástico filme. Na hora de descongelar, deixe em temperatura ambiente um tempinho ou esquenta um pouquinho no micro-ondas. Pra fazer a cobertura, a gente pode usar um brigadeiro mole, uma ganache ou uma calda simples de água, açúcar e chocolate em pó. Eu gosto bastante da ganache, que eu faço com 60 gramas de chocolate meio amargo e meia caixinha de creme de leite. É só picar o chocolate, derreter, misturar com o creme de leite e colocar por cima do bolo. Essa receita rende um bolo grande ou 20 cupcakes. Olha que bolo fácil pra você fazer em casa. Dá pra levar pro trabalho, numa marmitinha gostosa, pra hora que bate aquela faminha da tarde. Dá pra levar na lancheira das crianças. E assim a gente dá uma economizada no dinheiro que a gente gasta com os petiscos do meio do dia, né? Qual o seu bolo preferido? Conta pra gente! Acessa podcast Entre Talheres nas redes sociais e segue a gente pra não perder nenhum episódio. Eu, você já sabe, tô no cozinhadaquica.com.br, arroba cozinhadaquica nas redes sociais. Até o próximo episódio e um beijo pra você!